Nossa à toa à toa é um dia especial Estamos indo pra Rio das Roxas Iremos comemorar 40 Juntos de União Vamos? Para! Uma só vez Diz aí, eu quero ouvir Que fez Que fez uma nova em vez Quando a mentira não acabar Nossa, que lindo, hein? Que fez Quero ouvir Que fez uma nova em vez Quando a mentira não acabar Ah, 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 ah Um, dois, três, vai! Olhando no olho posso viajar Falta em mim um truque saber aceitar Estamos em busca de um ponto final Pra poder chegar de uma só vez Que fez Que fez Que fez Que fez quando me fez Quando a mentira não acabar Ah, 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 ah O fim se aproxima com vista para o mar Cruzando a vida sem se preocupar Diz aí! Que vez, que vez quando bebes Quando a mentira acabar Que vez, que vez quando bebes Quando a mentira acabar O fim se aproxima com vista para o mar Cruzando a vida sem se preocupar Na bateria PG! Que vez, que vez quando bebes Quando a mentira acabar Que vez, que vez, que vez quando bebes Quando a mentira acabar Quando a mentira 벌 Quando a mentira acabar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.